Fala, fala galerinha, esse é o seu canal História na Telinha, eu sou o professor Valdemir e a nossa aula de hoje é sobre a Primeira República, período histórico que começa em 1894 e vai até o ano de 1930 e antes de começar o nosso vídeo, nossa aula, curta esse vídeo, comente, compartilhe o conhecimento, pois é muito importante e não se esqueça de se inscrever no canal, bora lá? Para começo de conversa, nós temos aqui uma charge desse período aí que a gente vai tratar na aula de hoje. Essa charge é intitulada Movimentação do Chapéu, escrito dessa forma mesmo, conforme o português da época, de um candidato a deputado para as eleições. Vejam só, de fevereiro a março, só um cumprimento rápido, mal tocando no chapéu. De abril a maio, vai se aproximando as eleições, ele já ergue o chapéu. De junho a julho, até se inclina. De agosto a setembro, faz uma reverência maior. De outubro a dezembro, abraça os eleitores. E depois de reconhecido, ou seja, de eleito, quer nem saber do povo. Para você ver como as práticas não mudam, vários políticos fazem isso mesmo, em ano de eleição, eles começam a ficar gentis com as pessoas, conforme vai se aproximando a eleição, eles ficam mais gentis ainda, demonstrando um apreço, um carinho maior para com seus possíveis eleitores. E quando passam as eleições, não quer nem saber. Bom, o nosso primeiro tópico é sobre as oligarquias no poder. Mas antes, a gente tem que saber o que é oligarquia. Oligarquia vem de duas palavras gregas, oligos e arquias, ou arques, que é poder de poucos, tá? Em grego, oligos, que é de pouco, ok? Desrespeca pouco. E arques, quer dizer poder, poder de poucos, ou poucas pessoas no poder. Durante o império, o governo central impunha seu poder às províncias, que eram os estados, nomeando quem iria governá-las. Com o estabelecimento da república, conforme vimos na aula anterior. E se você não assistiu a essa aula, vai ficar aí no link, tá? No card, para você clicar e assistir. Porém, a situação mudou quando a república foi estabelecida. As famílias mais poderosas de cada estado, isto é, as oligarquias estaduais, passaram a ter um enorme poder político. É bom ressaltar, porém, que, embora, no período imperial, o imperador nomeasse quem ia governar as províncias, que é o correspondente aos estados hoje, havia também as famílias influentes. Mas, essa influência familiar das famílias ricas, ela ganhou um grande espaço a partir do estabelecimento da república, em 1889. Então, essas foram as oligarquias estaduais, famílias poderosas em cada estado. O coronelismo. A palavra coronelismo vem de coronel e você vai entender logo mais. Para conquistar e manter o poder, os políticos saídos das famílias mais poderosas de cada estado induziam, ou seja, faziam os eleitores votarem dos candidatos por eles indicados. Então, nós temos aí as famílias poderosas e os políticos que saíam delas, fazendo com que os eleitores votassem naqueles candidatos que eles indicassem. Muitos desses políticos eram grandes fazendeiros e coronéis da Guarda Nacional, que foi instituída lá em meados do século XIX, ainda no Império. Daí serem chamados de coronéis. Isso aconteceu porque, quando foi criada a Guarda Nacional, muitos desses fazendeiros que doaram valores para a compra de fardamentos, de armas, eles receberam títulos honorários, ou seja, de honra, de coronéis. E esse título coronel ficou passando como uma tradição para os fazendeiros, chamados coronéis. Pois bem, quase sempre o coronel conseguiu o voto do eleitor por meio de troca de favores. Ele oferecia favores como sacolas de alimentos, remédios, proteção, dinheiro emprestado ou emprego. Como você pode ver aqui, tem um cenário parecido com o que acontece ainda nos dias de hoje, principalmente nos interiores do Brasil. Norte e Nordeste, sobretudo, essa marca ainda é maior. Em troca desses favores, o coronel exigia que votasse nos candidatos indicados por ele. Esse voto controlado pelo coronel é chamado de voto de cabresto. E você vai entender, por meio dessa charge da época, as próximas eleições de cabresto. Aí você tem a soberania, que é representada por uma mulher, a que é a urna para depósito do voto, o político. E quem é que ele traz amarrado a um cabresto? O eleitor, representado como um jumento, como um burro, um animal controlado. Porque era dessa forma mesmo, os eleitores ou votavam em troca de favores ou eram obrigados, já que moravam nas terras do fazendeiro. Na época, a fraude eleitoral era generalizada. Havia falsificação de resultados, roubo de urnas, inclusão dos votos de crianças, até de defuntos, de pessoas que não existiam. Essas eram práticas comuns das eleições. Era assim que os poderosos de cada localidade ou estado se perpetuavam, ou seja, continuavam no local de poder. E aqui você tem uma charge bem interessante. Essa é também da época. As próximas eleições. E o defunto fala para o homem que vai passando. O cavaleiro que vai até a cidade quer ter a gentileza de me visar este título de eleitor. Ou seja, de levar o título de eleitor para votar como se fosse pelo defunto. E por que isso? Essa charge de 1918 ironiza o processo eleitoral durante a Primeira República. Como sugere o artista, na época até os mortos votavam. O defunto pede para o transeunte, aquele que passava, visar seu título de eleitor. Sem dizer palavra, ele responde com a expressão que mistura espanto e indignação. Como você pode ver aqui. Só lembrando, a Primeira República vai de 1889 a 1930. É porque nós estamos falando da República Oligárquica, que é de 1894 até 1930. Pois bem, os coronéis mais poderosos de cada região faziam alianças entre si e elegiam o presidente de cada estado. Cargo equivalente hoje ao de governador. Então naquela época o governador não era chamado de presidente do estado. Este, ou seja, o presidente do estado, retribuía o favor enviando verbas para construção de escolas, praças, igrejas, etc. Nas cidades controladas por aqueles coronéis. Então era uma troca de favores, um toma lá da cá. E aqui você tem o coronel cearense Floro Bartolomeu, de calça clara, aqui, e paletó preto, no centro. Aparece sentado entre deputados cearenses. Ele foi um dos mais poderosos coronéis da Primeira República. Essa foto é de 1914. Pois bem. A política dos governadores. Vamos ver como é que funcionava? Usando as mesmas práticas, troca de favores e corrupção eleitoral, as oligarquias estaduais ajudavam a eleger deputados e senadores favoráveis ao presidente da República. O presidente, por sua vez, retribuía o favor, liberando verbas, benefícios e dando apoio político a elas, a essas oligarquias. Este esquema político que ligava os governos estaduais ao presidente da República foi concebido pelo presidente Campos Salles, que governou entre 1898 a 1902 e recebeu o nome de política dos governadores. Era um verdadeiro esquema de toma lá, dá cá. E aqui nós temos Campos Salles, o presidente citado. Assim, por meio de alianças e trocas de favores que uniam municípios, estados e governo federal, as oligarquias mantiveram-se no poder durante a maior parte da Primeira República. Observe bem o esquema. Funcionava da seguinte maneira o poder das oligarquias estaduais. Na esfera do poder federal, nós tínhamos o governo federal, que dava apoio político e financeiro ao governo do estado, que dava em troca votos. O poder estadual, que é o governo do estado, cedia a verbas e benefícios aos coronéis, os grandes fazendeiros, aos poderosos, e esses em troca davam-lhe votos. Essa era a esfera municipal. As oligarquias estaduais mantinham-se no poder por meio de alianças e favores que uniam municípios, estados e governo federal. O coronelismo era a coluna mestra desse edifício baseado na fraude eleitoral e na corrupção. Então, esse esquema aqui resume bem como funcionava o poder, a política dos governadores. Aí nós temos agora o café com leite ou o café com política. Você já deve ter ouvido, certo, falar sobre café com leite. Durante muito tempo, se acreditou que a aliança entre São Paulo, representada pelo café, e Minas Gerais, grande produtor de leite, os estados mais ricos e mais populosos na época, teria permitido às oligarquias, esses dois estados, o controle exclusivo do poder na Primeira República. Estudos recentes mostram, no entanto, que não foi bem assim. Veja o que a historiadora Cláudia Viscardi diz sobre o assunto. Café com política. Análises recentes das sucessões presidenciais na Primeira República, entre 1889 a 1930, mostram que a famosa aliança entre Minas Gerais e São Paulo, chamada de política do café com leite, não controlou de forma exclusiva o regime republicano. Havia outros quatro estados, pelo menos, com acentuada importância no cenário político. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Os seis, para garantirem sua hegemonia, ou seja, sua liderança, possuíam uma forte economia e ou uma elite política, bem representada no Parlamento, que era o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Deputados. E, juntos ou separados, participaram ativamente de todas as sucessões presidenciais ocorridas no período. O poder de Minas Gerais, nesse período, é explicado não pela força econômica do gado de leite, mas pela sua projeção política garantida pela bancada de 37 deputados, a maior do país. E a influência de Minas também deriva da forte cafeicultura, já que foi o segundo maior produtor de café até o final da década de 1920, sendo responsável por 20% em média na produção nacional. A expressão mais adequada para a pressuposta aliança Minas Gerais-São Paulo seria, então, café com café e não café com leite, segundo essa altura. Aqui nós temos a inauguração do Café do Rio, em 1911, lá no Rio de Janeiro. Bom, então, o café com leite, na verdade, deveria ser café com café, pois tanto São Paulo quanto Minas Gerais, os grandes aliados, para dominar a presidência da República entre 1889 a 1930, eram produtores de café, na sua maior parte, principalmente São Paulo. E é bom lembrar que nesse período também, de 1889 a 1930, nós estivemos ocupando o cargo de presidente da República, presidente fluminense, ou seja, do Rio de Janeiro. Tivemos paraibano, está certo, também, e gaúcho. Então, não foram só mineiros e paulistas, embora tenham sido a maior parte deles. Pois bem, indústria e operários na Primeira República. Durante a Primeira República, ocorreu um crescimento constante do número de indústrias no Brasil. Em 1889, no ano da Proclamação da República, o Brasil contava com 636 indústrias e cerca de 54 mil operários. Veja como essa situação se alterou, observando essa tabela aqui. Em 1907, ou seja, passados aí mais de quase duas décadas da Proclamação da República, o número de indústrias, que era de 600 e pouco na Proclamação, já saltara para 3.258. E o número de operários passou para 149.018 operários. Em 1920, o número de indústrias mais que quadruplicou, indo para 13.336. E o número de operários quase dobrou para 275.512 operários em 1920. Perceba que, entre 1907 e 1920, o número de empresas cresceu por volta de quatro vezes, enquanto o de operários empregados quase duplicou. Durante muito tempo, se disse que esse crescimento deveu-se, em grande parte, aos efeitos da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, sobre a nossa economia, quando o país foi forçado a fabricar o que antes importava. É que, durante a Primeira Guerra Mundial, muitos dos produtos que vinham da Europa e até dos Estados Unidos deixaram de vir, pois a guerra concentrada naquele continente, na Europa, fez com que os países de lá parassem de produzir em virtude do conflito e os Estados Unidos destinassem suas produções para aquele continente. Então, o Brasil teve de se virar. Foi aí que o Brasil teve de aumentar bastante a sua produção. Mas, estudos recentes demonstram que a industrialização brasileira foi estimulada por quatro fatores principais, não só a Primeira Guerra Mundial. Capitais nacionais acumulados com as exportações agrícolas, sobretudo café, ou seja, dinheiro que os grandes fazendeiros, grandes produtores, sobretudo café, acumularam com o tempo. Outro, disponibilidade de matéria-prima. Havia muita matéria-prima que podia ser explorada aqui no Brasil, como madeira e minérios, minerais. Grande oferta de mão de obra barata, ou seja, muita gente trabalhando por um salário baixo. E um sistema de transportes ligado aos portos. Havia também portos no Brasil e havia interligação de um sistema de transporte, por meio de carroças, por meio de tração animal. São Paulo tornou-se o estado mais industrializado do país. As maiores fábricas paulistas foram montadas por fazendeiros de café, como Antônio Álvares Penteado e por imigrantes como Francesco Matarazzo. Penteado e Matarazzo. Inclusive, pessoal, tem uma fábrica abandonada próxima à rodoviária estadual de João Pessoa, que é de propriedade da família desse senhor aqui, de Francesco Matarazzo, certo? Os principais ramos industriais da época, em ordem de importância, foram primeiro o têxtil, ou seja, de tecido, e o de alimentação, incluindo bebidas, e o de vestuário, certo? Então, esses foram os principais ramos industriais importantes da época. Têxtil, alimentação e vestuário. Os processos de industrialização e urbanização variaram bastante de uma região para outra. A região sudeste, sobretudo São Paulo, recebeu maiores investimentos, liberando a corrida industrial no país. Então, por que é que São Paulo é tão industrializada até os dias de hoje, tão desenvolvida? Está aqui a resposta. Modernização e urbanização. Os processos de industrialização e modernização ocorreram ao mesmo tempo em várias cidades. Vejamos o caso de São Paulo. São Paulo, até 1850, São Paulo era uma cidade pequena, provinciana e politicamente pouco importante para o império. Quando se fala assim a expressão provinciana, pessoal, quer dizer interiorana, bem pequena, bem matutinha, ok? Sua área mais urbanizada era formada pelas ruas Direita, 15 de novembro e São Bento. Com o boom da economia cafeíra, ou seja, com a explosão da economia cafeíra, a cidade ganhou uma extensa rede ferroviária, comercial e financeira. E na década de 1870, passou a crescer em ritmo acelerado, né? Graças, lembrando, a extensa rede ferroviária, comercial e financeira. Com o crescimento da cidade, o centro antigo de São Paulo deixou de ser desejado como área residencial. A lógica do crescimento urbano empurrou a população pobre para as áreas onde os terrenos eram mais baratos e as linhas ferroviárias, com várias exceções, ajudavam no transporte das pessoas. Alinhadas a essa rede ferroviária, ergueram-se também indústrias que, à época, se tornaram um elemento característico da paisagem urbana paulistana, da capital paulista, como nós podemos ver nessa foto. Aqui você tem uma indústria, e como é que eu posso identificá-la, além dos prédios amplos, também pelas chaminés. A elite paulista buscou áreas onde havia chacras, certo? Tipo pequenos sítios próximos à cidade, como a Vila Buarque, Santa Cecília e Campos Elíseos. E lá construiu bairros residenciais, como os condomínios de hoje, com mansões luxuosas, como é o caso de Higienópolis e Pacaembu. No alto, ergueu-se à Avenida Paulista, o documento mais visível do poder dos cafeicultores. Então, quando você quer falar assim, qual é o maior símbolo do poder dos cafeicultores paulistas, olhe para a Avenida Paulista. Como você pode ver aqui, essa era a Avenida Paulista no início do século passado, no início dos anos 1900, na primeira década. Você vai ter algumas mansões, alguns palacetes. Até hoje, na Avenida Paulista, embora tenha aqueles enormes prédios, aqui acolá você ainda encontra um palacete perdido. Infelizmente, não houve conservação desses prédios históricos e muitos foram abaixo para a construção, para o erregimento de grandes edifícios. Então, essa é a Avenida Paulista. Olha, um dos marcos decisivos na cidade de São Paulo, no processo de modernização, foi a Constituição da Light, em 1889. Empresa com sede lá em Toronto, no Canadá. E aqui você tem a Estação da Luz, Marco Ferroviário, de São Paulo, de 1910. E aqui a Light, na verdade o nome de São Paulo, Tramway Light and Power Company, ou seja, companhia ou empresa de trilhos, luz e energia de São Paulo. Depois de obter, mediante compra, o direito de explorar o serviço de transporte, a Light passou a investir também na distribuição de energia elétrica na cidade. Pois bem, outro marco importante na modernização de São Paulo foi a estreia do bonde elétrico, em 1900. A substituição do bonde puxado por burros por bonde elétrico contribuiu para aumentar a velocidade, diminuir o tempo de transporte e melhorar também a higiene pública, já que evitava o enxame de abelhas que rondavam as seses das mulas. Então aqui nessa foto, você tem o passado e o presente, não nessa ordem que aparece, o passado, que eram os bondes puxados por mulas, ou jumentos, ou burros, e o bondinho elétrico vindo ali. O bonde elétrico era mais rápido, não precisava de tração animal e era mais limpo, portanto, a energia elétrica e os transportes impulsionaram a indústria, o comércio, os serviços e também o lazer, como ler aposentar de ser, por exemplo. Os bondes elétricos ligavam o centro da cidade aos bairros, servindo sobretudo aos transportes de trabalhadores e estudantes, estimulando a ocupação de espaços vazios e formação de novos bairros. Exemplo disso são as linhas que passavam por bairros como Penha, Santana, Jabaquara, Santo Amaro e Pinheiros. Nos anos 1920, enquanto o centro de São Paulo se verticalizava, ou seja, havia a construção de inúmeros prédios altos, a periferia da cidade se expandia com a formação de novos bairros. Na década de 1920, a população de São Paulo saltou de 580 mil para 880 mil habitantes, ou seja, quase um milhão de habitantes, um crescimento de mais de 50%. Referindo-se a esse crescimento vertiginoso, ou seja, que não dava para acompanhar muito, foi rápido demais, o poeta Mário Andrade chamou-a de Pauliceia Desairada, certo? Pauliceia se referindo a São Paulo e Desairada, Desairada Louca, certo? Entre 1890 e 1920, outras importantes cidades também cresceram. A população do Rio de Janeiro passou de 522 para 1 milhão e 100 mil habitantes. A de Salvador saltou de 175 mil para 285 mil habitantes. Imigrantes no Brasil. Bom, conforme a gente já viu, já estudou também, os imigrantes começaram a vir para o Brasil, sobretudo os europeus, a partir do século XIX, ainda no Império, Brasil Império. Mas essa entrada dos imigrantes aqui no Brasil se intensifica a partir da república. Na primeira república, a industrialização e a urbanização estiveram estritamente associadas à imigração. Então, qual é a principal razão da imigração? Foram a industrialização e a urbanização, crescimento das cidades. Entre 1890 e 1930, cerca de 3 milhões e 200 mil... Perdão. 3 milhões e 200 mil imigrantes vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor. O salto populacional da cidade de São Paulo deveu-se, em parte, ao afluxo, ou seja, à vinda de um grande número de imigrantes e de pessoas saídas do interior em busca de uma vida melhor. Então, por que São Paulo cresceu tanto? Tanto pela vinda de imigrantes, mas também pela ida, pela cidade, no caso, de pessoas provindas, oriundas de cidades do interior em busca de uma vida melhor. Partiam dispostas a trabalhar em profissões liberais, como sapateiros, pedreiros, enfim, aquelas profissões no funcionalismo público, como professores ou atendentes em alguma repartição, no comércio, no artesanato, nas fábricas, na construção civil, o que aparecesse. O estado de São Paulo sozinho recebeu 57,7% do total de imigrantes, ou seja, a cada 100 imigrantes que entravam no Brasil, quase 60 deles, quase 60 imigrantes, iam para São Paulo, pois oferecia bons atrativos, pagava as despesas com passagens, dava alojamento e oferecia oportunidade de emprego. Por serem de cor branca e católicos, italianos, portugueses e espanhóis foram os imigrantes preferidos das autoridades e dos fazendeiros brasileiros. A elite brasileira acreditava na superioridade do europeu e no branqueamento da população brasileira por meio da miscigenação, ou seja, da mistura das etnias. O branqueamento daria ao Brasil acesso ao conjunto das nações chamadas ou consideradas civilizadas. E aqui você tem o quadro chamado Redenção de Caim do século XIX. Aqui nesse quadro você vê retratado a avó da criança, certo? De mãos para uma avó negra, de mãos erguidas para o céu, como que agradecendo a Deus, por seu netinho, tudo indica que é um menino, apesar da batinha, mas era comum os meninos vestirem, os bebês vestirem batas, os bebês do sexo masculino. Aí ela meio que agradece a Deus, tudo indica, pelo seu netinho ter nascido de cor branca. A sua filha, mestiça, como você pode ver, a mistura de branco e negro. E aqui o seu pai, mais branco, ok? Então a avó, ela dá graças a Deus. Esse quadro, ele representa bem esse sentimento da valorização da cor branca. Quanto mais branco, mais valorizado. De fato, isso há. Em 1911, o médico João Batista de Lacerda, este senhor aqui, representante brasileiro no Congresso Mundial das Raças, em Londres, afirmou que em 100 anos, a partir de 1911, ou seja, no prazo até 2011, o negro e o indígena desapareceriam graças à mistura das etnias, à miscigenação, e com isso ocorreria o branqueamento da população brasileira. Chegamos a 2021, ou seja, 110 anos depois. E isso aconteceu? Não aconteceu. Contestações e dinâmicas da vida cultural na Primeira República A Guerra de Canudos Nas últimas décadas do século XIX, a exclusão do direito ao voto, que era uma cidadania política, a carestia, ou seja, a inflação e o desemprego, o autoritarismo e o descaso dos governantes da República com a maioria da população contribuíram para vários movimentos de contestação e rebeliões na Primeira República. No sertão, as secas constantes agravavam a situação e tornavam a vida da maioria dos habitantes quase insuportável. Nesse cenário, marcado por violência e exclusão, surgiu no sertão nordestino, em 1870, um líder religioso chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido por Antônio Conselheiro. Nascido em Kixeramobim, no Ceará, Antônio Conselheiro, exerceu na juventude várias ocupações, entre elas a de professor. Certo dia, abalado por dissabores da vida pessoal, deixou o Ceará e iniciou sua vida de beato, ou seja, como que um padre, ele se tornou meio que um padre. Antônio Conselheiro, segundo representações, embora não haja fotos, nem procurei, mas não encontrei fotos da época de Antônio Conselheiro, mas pelas descrições ele teria essa aparência. Andava pelo sertão afora, pregando de cidade em cidade e promovendo mutirões para ajudar pequenos agricultores, reformar igreja e erguer muros de cemitérios. Aos poucos, foi reunido um grande número de seguidores. Em 1893, o Conselheiro e sua gente estabeleceram-se no sertão baiano, às margens do rio Vaza Barris, nas terras de uma antiga fazenda chamada Canudos. Ali, começaram a construir um povoado que foi chamado de Belo Monte e depois de Canudos. Como você pode ver essa representação, também, embora não haja fotos da época, de todo o arraial de Canudos antes, certo? Então, essa é uma representação de como seria Canudos. Você pode ver que bastante é grande, né? Para os padrões da época. Os habitantes do arraial eram, em sua maioria, sertanejos pobres que fugiam dos desmandos dos coronéis e do desemprego em busca de conforto material e espiritual. Mas ali também havia negociantes, enfermeiros, soldados, artesãos, mineradores e até professores. Uma coisa curiosa que havia era a seguinte. Muita gente associa Canudos a uma comunidade meio que socialista, sem classes. Embora não houvesse essa questão da... fosse uma comunidade que buscasse lutar contra a repressão, certo? Contra o autoritarismo. Lá em Canudos havia uma vida comercial pujante. Inclusive, os comerciantes tinham um acordo, segundo algumas pesquisas apontam, com Antônio Conselheiro, que garantia que o comércio não seria estalvado por ninguém, não sofreria nenhum saque, enfim. Havia uma garantia por parte de Antônio Conselheiro que os comerciantes pudessem comercializar em paz, certo? Então é bom que a gente estabeleça, deixe isso bem claro. Em Canudos, os sertanejos cultivavam milho, feijão, batata e criavam cavalos e botes, cujo couro era usado para fazer vestimentas, calçados, chapéus e para comerciar com as ilas e cidades da região. A autonomia da gente de Canudos, sua decisão de viver conforme a leitura da Bíblia feita por Conselheiro e, sobretudo, a decisão de não pagar novos impostos lançados pela República, foram vistas pelas autoridades como uma ameaça. Os senhores da República passaram a dizer que Canudos era um reduto de monarquistas sonáticos e perigosos. Foi o que bastou para que o governo enviasse várias expedições militares contra Canudos. Nos confrontos, os sertaneiros saíam da mata fechada gritando vivas a Bom Jesus e a Antônio Conselheiro e atacavam os inimigos com armas de fogo, faca e facões. As três primeiras expedições foram vencidas pelos sertaneiros por meio da tática de emboscadas, conforme nós falamos há pouco. A imprensa oficial transformou a liderança de Canudos, Conselheiro, João Abade e Pajeú nos maiores inimigos do progresso e da República. Então, como você pode ver, você tem, além do governo, que não aceita a insubordinação desse povo, que não aceitava sua autoridade governamental. Você vai ter, como aliado do governo, a imprensa nacional que pinta Canudos como uma comunidade feita de monarquistas sonáticos e perigosos. Estava aí o cenário para a repressão dura a eles. O então presidente da República, Prudente de Moraes, este senhor aqui, enviou a Canudos uma nova expedição com mais de seis mil soldados, que, com dinamite e balas de canhão, arrasou o arraial. Em 5 de outubro de 1897, as casas de Canudos tinham sido incendiadas e sua população massacrada. O corpo de Antônio Conselheiro foi decapitado. Aqui você tem as tropas já dentro de Canudos, com artilharia pesada. Canhões e dinamites foram utilizados para arrasar com Canudos. E aqui você tem o dono conselheiro, que foi baleado, certo? Ele foi... aí morreu. Ele foi enterrado. Ainda, Canudos não tinha sido tomada pelas tropas federais. E aí, ele foi enterrado pelos seus seguidores. Quando as tropas federais conseguiram vencer a resistência de Canudos e invadiram a cidade, certo? Tomaram-na. Eles desenterraram e decapitaram o corpo de... de Conselheiro, de Antônio Conselheiro. A Guerra do Contestado. Então, a região do Contestado é essa daqui, ó. São salas dessa região, certo? Ela fica numa área entre Paraná e Santa Catarina, certo? Entre o Paraná e Santa Catarina. E nós temos as áreas pretendidas por Santa Catarina, aqui em marrom. Em verde, a área de Santa Catarina é pretendida pelo Paraná, ok? Em vermelho, a região da Guerra do Contestado. Tudo que está aqui dentro dessa área em vermelho. A ferrovia e as terras da Companhia Lambert, que a gente vai falar. Entre Santa Catarina e o Paraná, numa área contestada, ou seja, disputada, pelos dois estados, ocorreu outro movimento de sertanejos pobres e muito religiosos, como a gente viu no mapa anteriormente. Bom lembrar que sertão, naquela época, poderia ser tanto sertão nordestino como qualquer área não ou pouco explorada. Não explorada ou pouco explorada. No começo do século XX, reinava um clima de forte tensão social na região do Contestado, pois os coronéis locais expandiam suas fazendas de gado e de erva mate, tomando terras dos indígenas e dos pulseiros à força. A erva mate, pessoal, é um tipo de erva com o qual se faz o chimarrão dos sulistas, principalmente dos gaúchos. A tensão aumentou ainda mais quando o governo do presidente Afonso Pena, que governou entre 1906 a 1910, contratou a empresa estadunidense, a Brasil Railway Company, ou seja, a Companhia de Trilhos do Brasil, para construir um trecho de estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul. E como parte do pagamento, o governo federal cedeu a essa empresa uma faixa de 15 quilômetros de cada lado da ferrovia, ou seja, uma faixa de 15 quilômetros para a direita e para a esquerda da ferrovia pertenceriam como pagamento a essa indústria, essa empresa de ferrovia. Em 1911, a empresa criou outra empresa, a Lamber, que se comprometeu a colonizar, ou seja, a levar moradores para aquela região, com famílias vindas da Europa. O interesse da Lamber, porém, não era colonizar, mas explorar o pinho e a embuia da rica floresta nativa, ou seja, madeiras nobres. A Lamber dedicava-se à extração de pinho e embuia. Na foto, os funcionários da Lamber carregam toras de araucária, madeira da região de alto valor comercial. Em 1915, essa foto aqui. Araucária era essa árvore, acho que da família dos pinheiros, não sei dizer, mas uma madeira de forte valor comercial. Então, a empresa disse que ia levar moradores para a região, moradores e imigrantes europeus, mas seu objetivo era explorar madeira. Os dirigentes da empresa americana, então, regimentaram capangas para expulsar os sertanejos daquela área e instalaram em três barreiras, em Santa Catarina, o maior complexo madeireiro da América do Sul na época. Como você pode ver nessa foto aqui, a exploração de madeira feita pela Lamber. Expostos de suas terras, os camponeses do contestado passaram a buscar a orientação e a seguir o beato José Maria, que era esse senhor aqui. Pouco tempo depois, esses camponeses ergueram povoados na área de Santa Catarina, pretendida pelo Paraná. Os fazendeiros e a imprensa do Paraná passaram a dizer que os sertanejos do contestado, assim como fizeram lá com os sertanejos de Canudos, eram pacharam-nos de monarquistas fanáticos e inimigos da república, as mesmas palavras usadas para criticar o sertanejo de Canudos, como já foi dito. Na verdade, o que faziam os camponeses do planalto catarinense eram reagir à perda de suas terras e ao desrespeito aos seus costumes e tradições. Então, por que essa guerra toda? Porque os camponeses estavam lá e foram desalojados, e eles já estavam antes da empresa chegar e as terras serem doadas pelo governo federal. E não houve ressarcimento por parte do governo ou da empresa. O governo do Paraná enviou forças militares contra o contestado e durante a luta que então se travou, o monge José Maria e o comandante adversário morreram. Aqui você tem o envio de algumas tropas na época do conflito. Essas são as tropas do Paraná, certo? Inconformados, os sertanejos passaram a dizer que o monge José Maria ia retornar à terra para fazer valer a lei da coroa do céu. O movimento ganhou novos integrantes e o número de vilas santas, como eram conhecidas as comunidades formadas por esses sertanejos, esse número cresceu. Aqui você tem uma foto de uma vila santa, como era conhecida essa comunidade, e vários de seus moradores. Durante um conflito com forças militares locais, os sertanejos incendiaram a sede da empresa estadunidense que os havia expulsado de suas terras. Diante disso, o governo do presidente Hermes da Fonseca, que governou o Brasil entre 1910 a 1914, esse senhor aqui, lançou contra o Contestado cerca de 6 mil soldados armados de canhões e metalhadoras e apoiados por aviões. Foi a primeira vez que o avião foi utilizado em conflito aqui no Brasil. Aqui você tem uma representação gráfica da Guerra do Contestado. E essa foto mostrando o avião da época não era igual ou parecido com os aviões mais modernos. Afinal, nós tínhamos aí pouco mais de uma década da invenção do avião. Em nome da República e do Progresso, as vilas santas foram arrasadas e os camponeses fuzilados ou queimados. Com o fim do Contestado, em 1918, os governos de Oparaná e de Santa Catarina chegaram a um acordo acertando os limites entre os dois estados. A modernização do Rio na Belle Époque Na passagem do século XIX para o século XX, várias cidades europeias, especialmente Paris e lá na França, tinham crescido e se modernizado em ritmo bastante acelerado. Esse crescimento foi acompanhado por um avanço tecnológico marcado pelo advento da luz elétrica em 1879 e pelo uso do cinematógrafo cinematógrafo para projetar filmes em 1895. O cinematógrafo, pessoal, foi o primeiro projetor que foi utilizado para projetar imagens em movimento, ou seja, foi o precursor do cinema. Esse daqui, ele é de 1889, só de 1895, perdão, só que, na verdade, ele foi inventado em 1892 por outro francês, por um francês. Só que dois irmãos, os irmãos Lumière, eles se aproveitaram que o inventor não tinha patenteado, ou seja, registrado sua invenção, eles aprimoraram-na e registraram em seu nome em 1895. Então, oficialmente, o cinema foi criado em 1895. E também pela invenção de aparelhos de raio-x naquele mesmo ano e pela primeira transmissão do telégrafo sem fio em 1901, entre outros inventos. Então, esse é o telégrafo sem fio, certo? Então, você mandava as mensagens por ondas de rádio. Aqui está também o aparelho que viria a ser o pai do rádio moderno, dos aparelhos de rádio. Esse período de modernização acelerada ficou conhecido como Belle Époque, ou expressão francesa que significa Bela Época. A invenção do cinema e a primeira exibição de um filme em Paris impressionaram fortemente as pessoas. Uma sequência de imagens de um trem avançando em direção à plateia provocou sustos, gritos e até desmaios. Essas reações eram a resposta ao medo de que o trem atropelasse essas pessoas. Imagine se eles tivessem assistido em 3D Paris com sua recém-construída Torre Eiffel, como vocês podem ver aqui nessa imagem da época. A Torre Eiffel é o símbolo máximo de Paris. Tornara-se cartão postal da civilização europeia, a capital das ciências e das artes, uma cidade a ser imitada por todas as outras. Para a maioria dos cientistas, engenheiros, médicos e pesquisadores brasileiros do início do século XX, modernizar era trazer a civilização da Europa para o Brasil. Isto é, higienizar, limpar as nossas cidades, promovendo reformas, promovendo reformas urbanas, a exemplo das feitas lá em Paris. A revolta da vacina. Bom, a gente está na época de pandemia do coronavírus, desde o ano passado, em 2020, e nós estamos já na vacinação da população. no Brasil, já ultrapassam a casa dos milhões, mais de 10 milhões de pessoas vacinadas aqui no Brasil indo para os 20 milhões. E vamos falar de vacina também. O que aconteceu para haver uma revolta naquela época? Bom, em 1902, Rodrigues Alves, certo? O presidente da época, um representante da oligarquia cafeira assumiu a presidência da república, decidido a modernizar e a higienizar, ou seja, limpar o Rio de Janeiro, eliminando os cortiços e embelezando sua área central. Ele confiou essa tarefa ao engenheiro Pereira Passos, que era prefeito do Rio de Janeiro, capital federal à época. Pereira Passos, o prefeito do Rio na época. O projeto de modernização era inspirado no modelo parisiense e deveria ser posto em prática de cima para baixo. E assim foi feito. para construir a avenida central, onde hoje há Rio Branco, na área central da cidade, o prefeito autorizou a demolição de casas e casebres habitadas pela população humilde. Como você pode ver, essa é uma foto da época de um cortiço, certo? Aqui, ó. E o que era um cortiço? Geralmente eram casarões antigos que, por algum motivo, os donos haviam alugados cômodos de sua casa para pessoas passarem a morar por lá como uma fonte de renda, certo? Só que esses locais eram marcados, além de extrema pobreza, por também falta de higiene. aos gritos de bota abaixo, os funcionários da prefeitura demoliram quarteirões inteiros, desabrigando cerca de 14 mil pessoas. Como vocês podem ver nessa foto aqui, ó. Demolição, construção ou reforma. Lá no Rio de Janeiro, né? A pedra do pão de açúcar. Em 7 de setembro de 1904, a Avenida Central foi inaugurada. E aqui você tem a Avenida Rio Branco, hoje, né? A Avenida Central sendo inaugurada em 1904. Cor realmente muito bonita, né? Calçada ampliada. E aqui você tem o movimento de pedestres e automóveis na Avenida Rio Branco, antiga Avenida Central, em 1912. Grande número de pessoas e automóveis circulando nela. Expulsos de suas casas, os antigos moradores do centro foram viver na periferia ou subiram os morros, onde construíram barracos de tábuas cobertas com latas de querosene abertas. E aqui você tem uma foto do morro da época. E aqui você vai ter o início, né? Das favelas. Ô, professor, e por que favelas? É porque havia árvores, certo? Com esse nome. Então, acabou-se colocando o nome desses, né, dessas comunidades de moradores simples, humildes de favelas. e é bom informar também que boa parte desses que aqui passaram a morar nos morros não provinham só dos casebres e cortiços derrubados, né? Pelo prefeito na época da urbanização do janeiro. Você tinha também vários participantes militares, né? E enfermeiras que participaram da guerra de canudos pelo governo federal. Quando eles voltaram da guerra de canudos, eles exigiram pagamento, né? Moradia e tal. Só que, por falta de resposta do governo federal, acabaram indo morar também nos morros e aumentaram bastante essa comunidade. Olha o cachorrinho aqui, ó. Enquanto isso, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, este nobre senhor aqui, era nomeado pelo governo federal para combater a febre amarela, a varíola e a peste bubônica, doenças que matavam milhares de pessoas na cidade do Rio de Janeiro. Como você pode ver pelo sobrenome, Cruz, né? é o mesmo que deu nome à fundação Oswaldo Cruz, ok? Ou, simplesmente, Fiocruz, ok? A Fiocruz, ela é uma instituição que faz pesquisas na área da ciência, sobretudo de vacinas, né? E foi Oswaldo Cruz que descobriu a doença que do... 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 agora faltou a palavra. Mas foi ele quem descobriu a doença lá do barbeiro, ok? Do besouro barbeiro e ele descobriu como tratá-la. Então, ele foi o primeiro a descobrir essa doença, ele foi uma pessoa que contribuiu bastante para a saúde do Brasil. Em 1904, um projeto de lei que tornava obrigatória a vacina contra a varíola agitou e dividiu a sociedade carioca. Conheça os principais argumentos dos dois lados, ou seja, porque uns eram a favor e outros eram contrários à obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Então, os argumentos a favor da obrigatoriedade da vacina eram a varíola matava mais de 4 mil pessoas todos os anos no Rio de Janeiro. E, seguindo, a vacinação obrigatória tinha sido adotada com sucesso lá na Europa. Então, tinha dado bons resultados. Os argumentos contrários a essa obrigatoriedade eram que cada pessoa devia ter o direito de escolher se queria ser vacinada ou não. E, o segundo ponto, os soros e os funcionários da saúde não eram confiáveis. os policiais usariam a força para vacinar as pessoas. Então, havia aí argumentos e contra-argumentos bem plausíveis dos dois lados. E você? O que é que você acha? Você acha que o governo deve forçar, deve obrigar as pessoas a serem vacinadas, principalmente nos dias de hoje? Fica aí a dúvida, fica aí essa pergunta para reflexão. Convencido pelo médico Oswaldo Cruz, o Congresso aprovou em 1904 a lei da vacina obrigatória que autorizava os funcionários da saúde a vacinarem contra a varíola todos os brasileiros a partir de seis meses de idade. Os desobedientes eram ameaçados com multas e demissões. E deixa eu dar uma informação aqui que esse livro não traz, mas foi lançado também umas notícias falsas, principalmente pela oposição ao governo na época, de que a vacinação contra a varíola ocorreria nas partes íntimas. Então, isso deveria ser proibido principalmente pelos pais nas suas filhas, principalmente as filhas castas, ou seja, as suas filhas virgens. Então, isso é um absurdo para a época. Ok? Então, foi uma das fake news lançada na época que a vacina seria aplicada na região pubiana, ou seja, na região das partes íntimas e não era isso. Bom, os desobedientes, segundo essa lei, eram ameaçados com multas, ou seja, poderia ser multado ou até demitido do emprego, como tem leis ou propostas de leis também nesse sentido hoje, viu? A obrigatoriedade da vacina, as demolições no centro da cidade, o custo de vida elevado, tudo isso levou a uma revolta popular conhecida como revolta da vacina. A vacina foi a cereja do bolo, mas o povo já estava cansado de ver suas casas destruídas e o governo não dá condições de moradia para eles depois e também a carestia subindo com força. Aqui você tem uma charge da revolta da vacina, vacina obrigatória, o povo contra Oswaldo Cruz, ele em cima de uma de uma injeção, de uma de uma injeção montada nela e enfrentando o povo. E aqui você tem outra charge da época. A revolta da vacina, charge publicada na revista O Malho, na cena representada Oswaldo Cruz, é enforcado. Ela ironia ao fato de o judiciário ter suspendido a obrigatoriedade da vacina. Então, o judiciário na época suspendeu que a vacinação fosse obrigatória. De 10 a 16 de novembro de 1904, ocorreram intensos conflitos de rua no Rio de Janeiro. Armados de paus, pedras e pedaços de ferro, os populares enfrentaram a polícia em vários pontos da cidade. Incendiaram bandos, arrancaram trilhos, depredaram lojas, além de cercar o Palácio do Catete, sede do governo, para protestar contra a vacinação obrigatória e a violência policial. Como vocês podem ver nessa época, nessa foto da época, melhor dizendo, de um bondinho derrubado pelos manifestantes. O governo ordenou que seus navios de guerra bombardeassem os bairros operários situados na orla litorânea e, ao mesmo tempo, suspendeu a obrigatoriedade da vacina contra a varíola. A revolta foi desarticulada e seus líderes foram lançados aos porões de um navio e enviados lá no Acre, território que tinha sido incorporado ao Brasil em 1903, ou seja, bem longe mesmo do Rio de Janeiro, para que não houvesse dúvidas de que o governo estava falando sério. O movimento operário. No início do século XX, o ambiente das fábricas era insalubre, ou seja, pouco convidativo à saúde da pessoa, mal iluminado e sem ventilação adequada. Os operários trabalhavam de 14 a 16 horas por dia, para vocês terem ideia, hoje, são 8 horas diárias, para salários que não acompanhavam o aumento do custo de vida. Além disso, não havia direito nem a férias, nem a aposentadoria. Essa foto aqui, você pode ver vários funcionários, a fábrica não tinha ventilação, como você pode ver, iluminação era precária e não havia equipamento de segurança, enfim, era só o funcionário, era uma extensão da máquina, deveria trabalhar, trabalhar e trabalhar. Em 1920, lá em São Paulo, 51% dos operários eram estrangeiros, enquanto no Rio de Janeiro, estes somavam 35%. A maioria do operariado era formada de italianos, portugueses e espanhóis. Aqui, nessa foto, você tem operários da fábrica Sol Levante e das indústrias Matarazzo. Lembra de Francesco Matarazzo que eu mostrei nos slides anteriores? Pois é. As seleções e vestimentas dos fotografados permitem-nos perceber que entre eles havia muitos imigrantes. Você pode ver que eram feições que não eram de brasileiros natos. Essa foto é de 1900. Ideologias de um movimento operário. As doutrinas que tinham maior penetração entre os trabalhadores eram o anarquismo e o socialismo. Vejam, o socialismo propõe a criação de uma sociedade igualitária e, portanto, sem classes sociais, sem ricos nem pobres. Para se chegar a essa sociedade, os socialistas propunham a tomada do poder e o controle do Estado, ou seja, do governo, pelos trabalhadores até que as desigualdades sociais fossem eliminadas e não houvesse mais necessidade do poder estatal. Os anarquistas, por sua vez, também defendiam a criação de uma sociedade igualitária, mais diferente dos socialistas, almejavam a destruição do Estado, pois, por princípio, eram contrários à existência de qualquer tipo de governo. Esses ideais entraram no país, no Brasil, com os imigrantes europeus. Então, basicamente, a diferença entre socialistas e anarquistas é essa, é que, enquanto socialismo, ele diz que o Estado deve tomar as rédeas da população, mas quem deve tomar as rédeas do Estado são os trabalhadores para eliminar as desigualdades, os anarquistas também. Só que, no caso, os anarquistas têm em similaridade com os socialistas a eliminação das desigualdades sociais, mas os anarquistas também pregam a destruição total do Estado anarquista, certo? Anarquista, quer dizer, ausência total do governo. Para divulgar seus ideais, os anarquistas produziram e lançaram importantes jornais operários, a exemplo de O Libertário, de 1904, Terra Livre, em 1905, e a voz do trabalhador greve geral revolucionária que pôria fim ao Estado e ao capitalismo. Pois bem, a luta pelas oito horas. Apesar das frequentes rivalidades entre brasileiros e estrangeiros, assistiu-se, na Primeira República, a formação de um movimento operário combativo e atuante. em 1906, o operariado realizou no Rio de Janeiro, certo? O primeiro congresso operário brasileiro, reunindo trabalhadores de várias partes do Brasil. Esse congresso foi conduzido principalmente por lideranças anarquistas e decidiu lutar pela jornada de oito horas de trabalho e pela regulamentação do trabalho feminino, pois as mulheres trabalhavam algumas, mas não eram reconhecidas como trabalhadoras oficialmente. E aqui você tem os líderes do movimento nesse primeiro congresso dos operariados, dos operários do Brasil, realizado em 1906. No ano seguinte, a partir de 1º de maio, veja a data, de 1907, os operários fizeram várias greves com esse objetivo, que era a redução da carga horária para oito horas e a regulamentação do trabalho feminino. O governo reagiu, reprimindo e prendendo trabalhadores. Além disso, o Congresso Nacional aprovou também em 1907 a Lei Adolfo Gordo, que determinava a expulsão do país de imigrantes que participassem de greves. Mais de uma centena de operários estrangeiros acusados de promoverem greves foram expulsos do país. Apesar disso, as lutas operárias continuaram intensas. A greve de 1917. Em 1917, os operários de São Paulo realizaram a maior greve ocorrida na Primeira República. O movimento iniciou-se com a paralisação de algumas fábricas da Moca e do Ipiranga, bairro da capital paulista, e logo se alastrou. Aqui você tem trabalhadores em frente a uma fábrica textil, ou seja, de tecido lá na Moca, em São Paulo, no início dos anos 1900. E aqui você tem outra foto de uma movimentação de um manifesto de rua dos trabalhadores. Em uma das manifestações dos trabalhadores, às portas de uma fábrica de tecidos do Grupo Matarazzo, a polícia abriu fogo contra a multidão, baleando o operário anarquista José Martínez, que morreu no dia seguinte. Aqui, José Martínez, que nessa fotografia, creio que de um panfleto ou de um jornal operário, ele tem a seguinte legenda. O desventurado companheiro membro do Grupo Jovens Incansáveis assassinado durante a greve. O enterro do jovem operário foi o estopim de uma greve geral em São Paulo. Para voltar ao trabalho, os trabalhadores exigiam o seguinte. Uma jornada de oito horas e aumentos salariais. Término do trabalho noturno para as mulheres e menores de dezoito anos. Pagamento pontual, ou seja, não atrasar os salários. Diminuição dos aluguéis e congelamento dos preços dos alimentos. O movimento greveja se alastrou para o Rio de Janeiro, Paraíba, Minas Gerais e até Rui Grande do Sul. Trabalhadores ocupam um bonde da Leite durante a greve de 1917 em São Paulo. Essa foto da época. Em São Paulo, os patrões concordavam em aumentar os salários em 20% e prometeram não dispensar nenhum grevista e fazer esforço para melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Diante disso, o operariado paulista voltou ao trabalho. Terminada a greve, porém, os empresários passaram a perseguir e a demitir os principais líderes do movimento. Nos anos seguintes, a greve geral de 1917, as lutas operárias por melhores condições de vida e de trabalho prosseguiram. Nesse contexto, um grupo composto por operários intelectuais anarquistas e marxistas fundou, em março de 1922, o Partido Comunista do Brasil, o PCB. não confundir PCB com PC do B, certo? Aqui você tem os líderes operários da época que fundaram o Partido Comunista do Brasil. Os comunistas, ao contrário dos anarquistas, contavam com uma organização centralizada e nacional e eram favoráveis a participar das eleições, pois, por meio delas, esperavam transformar a sociedade. Tá certo? Olha aí, os anarquistas, como eles pregavam o fim de qualquer forma de governo, de Estado, eles não participavam, eles não toleravam participar de eleições. Eles eram contrários a toda forma de governo. Já os comunistas, não. Queriam chegar lá, inclusive, participando de eleições para transformar a sociedade por meio da política. A mobilização do movimento operário continuou. Em 1906, o Partido Comunista do Brasil criou o Bloco Operário BO, Frente Eleitoral, que depois passou a se chamar Bloco Operário e Camponês, para incluir as duas classes de trabalhadores, ou BOC, BOC. Na campanha para presidente da República de 1930, o Bloco Operário e Camponês lançou um candidato próprio, o marmorista, ou seja, ele trabalhava com mármore, Menervino de Oliveira, que, inclusive, foi o primeiro candidato negro a presidente do Brasil. O Modernismo Em 1922, em sintonia com as mudanças que ocorriam no Brasil e na Europa, um grupo de intelectuais e artistas brasileiros lançou o movimento cultural conhecido como Modernismo. Buscar respostas para perguntas como quem somos nós, o que é ser brasileiro, e reelaborar as influências culturais vindas do exterior, além de valorizar a cultura popular, eram algumas de suas principais preocupações. O movimento modernista teve início na Semana de Arte Moderna, evento realizado no Teatro Municipal de São Paulo entre 13 e 17 de fevereiro de 1922. O movimento contou com as obras de pintores como de Cavalcante, a Comissão Organizadora da Semana de Arte de 1922. nós temos Manuel Bandeira é o segundo, Manuel Bandeira é o segundo e Mário de Andrade o terceiro. Manuel Bandeira e Mário de Andrade a contada da esquerda para a direita. Oswaldo de Andrade aparece sentado e isolado em primeiro plano. Oswaldo de Andrade. Ok? E aqui nós temos de Cavalcante e uma de suas obras. e também é outra pintora Anitta Mafalte Anitta Malfatti ela e uma de suas obras. Escritores e poetas como Mário de Andrade de Oswaldo de Andrade Gilberto Freire e Sérgio Buarque Na ocasião além da mostra de arte houve também declamação de poemas palestras acerca de ideias modernistas e apresentações de música e dança. O modernismo teve grande importância na história brasileira e podemos dividi-lo em dois momentos distintos. No primeiro iniciado em 1922 o importante era o processo de atualização e da modernização da cultura e o combate a quaisquer formas de culto ao passado ou seja nada de adoração de saudosismo com o passado não. O negócio agora era dali pra frente com a modernidade. A partir de 1924 o essencial passou a ser a produção de uma arte inteiramente própria. No contexto desse segundo momento é que o sociólogo Gilberto Freire que eu apresentei ainda agora a foto dele publicou o livro Casa Grande Sem Zala em 1933 e o historiador Sérgio Buarque de Holanda que é parente de Chico Buarque de Holanda lançou o livro Raiz do Brasil em 1936 obras que expressam o esforço dos intelectuais modernistas de pensar o país com base no pé no que ele é. Pensar aqui no Brasil no que ele é. Ou seja brasileirar o Brasil na feliz expressão de Mário de Andrade. Na literatura os autores brasileiros inovaram no conteúdo e na forma criando poemas com vários conversos livres e textos que ousavam quebrar as regras gramaticais. Como você pode ver nesse pequeno poema nesse trecho de Oswald de Andrade eu de português quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva vestiu o índio que pena fosse uma manhã de sol o índio teria despido o português. E aqui você tem ao lado arte modernista buscava inspiração em temas populares alguns deles estraídos do folclore ao lado cinco moças de Guaratinguetá de 1930 pintura de Di Cavalcante certo? O movimento iniciado em São Paulo se propagou pelo país várias revistas modernistas com artigos sobre pintura escultura literatura e história foram lançados em diferentes estados. Pois é pessoal agora chegou a vez e a hora da nossa revisão Bom nós começamos a aula falando das oligarquias no poder famílias poderosas que chegaram ao poder a partir da proclamação da república sobretudo a partir de 1894 essas oligarquias elas eram representadas sobretudo pelo coronelismo o poder exercido por grandes fazendeiros os coronéis os coronéis tinham seu curral eleitoral que eram seus eleitores cieis e eles agiam em troca de favores com os políticos eles ganhavam cargos e benefícios e em troca eles concediam votos além disso o coronelismo direto com os eleitores eles também trocavam votos com os eleitores por meio de alimentos por meio de material de construção práticas que ainda se veem nos dias atuais e isso tudo culminava com o voto de cabrecho que era o voto obrigatório e por que nós temos um capanguinha que é porque às vezes os coronéis eles obrigavam mesmo eles destinavam um capanga para acompanhar os seus eleitores até a urna para ser votado lembrando que na época o voto era cantado ou seja era falado não havia sigilo do voto e se a pessoa falasse um candidato que não fosse o do coronel aí sofria a repressão pois é e também falamos da política dos governadores como funcionava essa política dos governadores no topo nós tínhamos o governo federal certo que com os governadores estaduais estabeleciam uma relação de reciprocidade de troca de favores o governador estadual certo ele dava votos e em troca recebia do governo federal apoio político e financeiro os governadores por sua vez eles estabeleciam aliança política com os coronéis que lhes davam votos e em troca recebiam verbas e benefícios também falamos do café com política o café com leite que na verdade é café com café então seis estados eles foram majoritários no governo do Brasil eles tiveram algum representante lá como presidente da república foram eles São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro Bahia Rio Grande do Sul e Pernambuco todos eles tiveram representantes na presidência da república também falamos que a imigração né né de portugueses italianos e espanhóis sobretudo para o Brasil se deu com o objetivo de trazer trabalhadores para cá operários falamos sobre a modernização e urbanização né com a a invenção da eletricidade ainda no século no século 19 e também com a instalação do bonde elétrico no início do século passado lá em São Paulo falamos sobre a guerra de Canudos que foi um movimento contestatório da da república que aconteceu lá no sertão baiano e também falamos da guerra do contestado que aconteceu entre Santa Catarina e o Paraná também abordamos a modernização do Rio de Janeiro que aconteceu por meio de demolição de casebres e cortiços e isso gerou um contingente enorme de desabrigados que acabaram indo morar nos morros que andam as favelas e também falamos da revolta da vacina que foi um movimento popular carioca que se revoltou contra a obrigatoriedade da vacinação da varíola e por fim falando e ainda falamos do movimento operário que por meio de lutas causou uma greve em 1917 buscando redução da carga horária e o reconhecimento de alguns direitos trabalhistas como por exemplo a regulamentação do trabalho feminino e por fim esses direitos trabalhistas alguns vieram com essa luta mas houve uma forte repressão aos líderes desse movimento operário e por fim abordamos o movimento modernista que foi um movimento nas artes e na literatura que buscou a ressignificação a modernização da cultura da literatura enfim da arte brasileira como um todo um movimento em busca de trazer né de dar uma identidade própria a toda a produção feita aqui no Brasil pois é pessoal essa foi nossa aula espero que vocês tenham gostado é um pouco extensa porque o conteúdo é extenso se você gostou curta comente compartilhe o conhecimento pois é muito importante certo se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e lembre-se que estudar é preciso um forte abraço fica com Deus e tchau tchau